Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. E comecei... Que beleza hein velho, no timing, na multada, lá vamos aí de AW, estão tacando tudo, tem Winters, lá no palácio ainda, taca tudo no bombe B e recua para o bombear, não comprou, na verdade o Vini, o Vini escutou, foi todo mundo, o Júnior está mirando. Ah Júnior, ah Júnior, ah Júnior, acertou os dois, acertou os dois. Nossa, o Axile chegou pelas costas, agora o Cacerato mata o Shiro, 20 segundos, a C4 não está com eles não, a C4 está lá no L, vai ter que rolar uma correria do time da Gambit, pode ser que nessa confusão, já sabemos onde está, ele pega a C4, 9 segundos, 8 segundos, acho que não vai dar para plantar, acho que não vai dar para plantar, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, não deu para plantar. Os cara não tem mais, é tudo um bando de sem vergonha, velho, o cara não tem mais vergonha de falar, ah, eu não vou entrar aí na caverna do inimigo, eu não vou mais fazer tal coisa sem tacar alguma coisa antes, nada, velho. Quando você vê, o cara já rushou, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aí é o Júnior que está indo, olha, 4x3, vantagem do time da Gambit, por acaso, aparentemente, parece que a Gambit sabia o que estava fazendo quando escolheu o TR nessa miragem, e aí está indo, ó, esse é o meta, ó, duelos em lugares que normalmente não tinha muito duelo, um jogo aí, ó, de sangue frio e nervos de aço. Acho que não vai smocar, eu ia falar, eu acho que ele não vai smocar, smocou, smocou, pensei que ele ia só passar sem smocar, mas não, está aí. 3x4, entrada aí no Bomb B, o Cacerato mata o primeiro, o Yuri está junto com ele, os dois, a dupla, e o Rato lá vem, agora, ó, axile pelo tapete, passando, cai o Cacerato, se caiu o Yuri, a casa caiu, não acertou, 25 de HP, só o Yuri, cai o Yuri agora, já tem na bota o Júnior, ficou difícil, a C4 está chegando, vai passar, ó, pela smoke o Júnior. Oi, Tommy. Ué, nada, velho, ué, nada, tem um monte de time que joga errado e ganha, só que ganha dos ruins, quando pega os bons, perde, fica olhando. Time que ganha jogando errado, tem um monte aí, velho. Agora, a Cacerada não ganhar, né, que beleza, hein, calma. Olha lá, 3x2, o Nafani tomou menos 73 agora, 10 de HP no palácio, o Yuri já está morto, o Vini Júnior também, 2x2, Cacerato e Arte, o Cacerato, Peralti, Caceratados. Eu acredito nesse mundo que ele chegasse lá, ruxando e desce na cara do malandro. 10x2, o Júnior mata o Nafani, olha aí, olha aí como os caras estão entrando, eu estou falando, o meta é esse agora, o cara vai, o cara vai se muqueando aí dentro do, esse bombe é nosso, cara. O Yuri matou o Hobbit 5x3, agora a gente tem a vantagem e, olha lá, lá vai, lá vai, opa, opa, o fiscal do Arte aí, ó, fala dele, velho, que beleza, velho, que beleza. Hoje não, hein, hoje não, eu já achei que tinha entregado, velho. Nossa, aí agora, ó, é só, é só papar, ó, é só papar, papar, ó, ó, o Arte, o Arte, ó lá, Vini, Vini, ah, que belezinha, hein, que belezinha, tá vendo, ó, o Arte, se tivesse de AW, poderia ter morrido, poderia não ter matado, tá aí, ó, agora ele vai pegar a AW do cara, tá aí. 10 Gambit 5x3, né, velho, é que nessa repescagem da Blast, poucos times, porém, times muito bons, né, velho, às vezes é mais difícil a repescagem que o campeonato. Hum, eu, calma, plantamos a bomba, C4 plantada. Nossa, Anafani. Eu, eu, calma, calma, nossa, ele vai, ele vai, será, meteu o Rufus? A gente, hum, ele vai, agora ele vai, ó, não foi, calma, agora ele vai, ó lá, agora ele vai, então vai. 7, se você ganha o Qualify, a repescagem da Blast, eu não sei nem se dá muito ponto pro ranking, dá, será, muito ponto pro ranking? Ganhar a partida de repescagem? A LG de 2016. Eu não sei se dá muito ponto, não. Meu chat acabou. Pô, tava 10x6, a gente ganha o pistol, aí eu nem sei o forçado, o que que rolou, a gente cruzou umas smoke, afobou um pouco, não gastou tanto tempo, não esperou, não teve paciência. E aí, velho, perder desse jeito é fácil, velho. Eu quero ver nós perder fazendo tudo certinho. Eu quero ver, velho, esse dia ainda não chegou. Esse dia em que a gente faz tudo certinho e perde, velho. Mas vocês dão risada, velho, vocês dão risada, velho. Mas não chegou, velho, não chegou esse dia. Esse dia em que você faz tudo certinho e perde, é... Pô, imagina agora tá enfrentando uma call. Pô, imagina agora tá enfrentando uma, né, velho, com todo respeito aí, né? Pô, uns times aí, né? Pô, o MG. 13 Gambit, 6 Fúria. Mal começou o round e já tá 2x4, agora é só o Vini. E essa miragem foi um desastre. Foi um desastre até o momento. C-E-E-F-T. Ah! E o que que é o C-E-F-T, o antigo? 5x5? Ah, caramba, velho. Pelo menos, né, foi... Pelo menos a fúria foi direta, né, velho? Não vamos ganhar esse mapa e não vamos nem você achar que a gente vai ganhar esse mapa, tá ligado? Não vamos, tipo... Não vamos criar nem falsas esperanças, velho, na miragem, né? Foi pelo menos direta, velho. Aqui é cacerato x4. Opa! 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 E a Gambit Vente, Inters, Hobbit, Nafani, Axile e Shiro. O Simple Russo. Um por um. Cai agora o Junior. 3x4. Ah, é dele. C4 plantada. Nossa, deu HS, mas não matou. Agora matou. Agora tem um bem. Caiu o Arte. 3x2. Cacerato e Yuri. Tem kit? Não tem até o momento? Cacerato vai abrindo. Yuri vai voltando, indo, voltando. Agora vai definitivamente para o round. E aí é 1x3. Cacerato. Ele achou que alguém tinha... Ó. Muita calma, né? Calma, Cacerato, velho. Nossa. Muita calma, velho. A expectativa é a mãe da merda. E aí? E aí eu me arrependo. E aí depois... E aí depois... Num próximo, num futuro, eu vou falar assim... Nossa, velho. Vai ter jogo. Aí eu vou deixar o chat... Né? O pessoal... Eu espero. Eu espero que o cara vai, sei lá, velho. Fazer uns cânticos de torcida. O cara vai falar, tipo... Trazer o hino do eu acredito. Eu nunca vou te abandonar. Até a pé nós iremos. E coisa do tipo, sabe? E aí... Nossa, velho. Aí vem o quê? Vem meme. Aí vem meme. 3x1. Eu não me importo se o cara é muito bom, tá ligado, velho? Não precisa fazer isso num round, velho. Que você não tem nada a ganhar. Você só tem a perder. Recua. Tá ligado, velho? Recua. Aí daqui a pouco acaba o dinheiro. Aí os caras vão falar, Pô, esse time da Gambit é bom. Não, velho. Não é tão bom. A gente também ajuda os caras a serem bons. É só isso. Aí traz a insulina que eu tô maluco, velho. Eu quero ganhar da Gambit, velho. Eu quero que a Fúria ganhe da Gambit. Só que os caras... Sabe qual é o problema? É que só nós tá querendo jogar pra frente, velho. Só nós tá querendo fazer essas graças nos rounds, velho. Só nós. Os caras lá da Europa não tem. Não tem os caras que tá querendo jogar que nem nós, velho. E aí tá osso. Dá pra chegar. Os caras já... Ó, os cinco tão parados, sabendo que cada vez que a gente perde um jogador, alguém avança pra tentar tirar vantagem. Ó lá. Os caras ficam cinco parados. Matou um. Os caras tá jogando assim. Cinco parado. Matou um. Ah, só esperar que alguém vai avançar. Aí matou o segundo. Relaxa. Espera mais um pouco que vai vir o outro. Aí matou um. Eu não sei nem como o Yuri e o Vini não foram pra cima ainda. Os caras, mano. Os caras jogam. Os caras é muito rato, velho. Os caras é muito rato. Eles ganharam esse round sem precisar ir pra cima, velho. Sem precisar fazer nada. Os caras é muito rato, velho. Cinco a dois. Ó. Ó o Arte. Olha o Arte. Olha o Arte. Cai o Vini de um lado, cai o axil do outro. O Arte já tá ruxando junto pelas costas. Ele nasceu na base TR 4x3. Vai passando. Ele viu só a tampinha do capacete ali. Passando ali o tampinha do Júnior. O Arte ficou com a C4. O limão já marotou nas costas. Aparece mais uma vez só a tampinha do capacete. A C4 é do Arte. O Rob guardaram. Os caras vão guardar. Os caras vão guardar. Ou não vão guardar. Estão dando a volta no Arte. Olha lá. Ué. Pegaram a C4 e vão girar pro bombear. Eles têm tempo pra girar pro bombear. Eles estão girando. 3x3. Eles não sabem aí, ó. Aonde se encontra o limão. E o limão se encontra totalmente marotado. Olha lá. Nossa, velho. A bomba já foi plantada. A C4 era nossa, mano. A C4 era nossa. Sabe? Eu entendo a fúria, velho. Sabe o que a fúria é? É o que vocês viram eu fazendo no FIFA hoje de manhã, velho. 4x2 pra mim. 80 minutos, né? 82 do segundo tempo. Eu jogando com o volante e 5 na frente, velho. Eu atacando. E aí o cara faz aos 82. Fica 4x3. Aí eu faço o quê? 11 de HP. 11 de HP. E aí, ó. Tá vendo? Olha o Nafani entrando na mira. Atrás de você, Junior. Atrás de você, o Nafani matou o Vini. Mas o Junior matou o Nafani. 3x3. Cai agora. Dois jogadores com pouquíssima vida. Acerta o Axile. O Shiro tá vivo. Vem o Winters. Consegue a kill. Ah, vem o Shiro, velho. E aí é só o Junior. A vantagem fica pra eles. O Junior tá chegando. Eles têm informação agora de onde o Junior tá. Por causa do barulho do Scope. Ó. E aí, 7x6. E é pra lá que a gente vai, hein. Eles estão no Bombe B. E é no Bombe B que a gente vai. O Hobbit tá só abrindo de leve. Consegue a kill pra cima do Cacerato. Só que o Julius já mata na hora. 25 segundos. Olha onde tá a C4. Olha onde tá a C4. O Junior tá desesperado. Ele tá que nem a barata tonta. Eu vou pra A, vou pra B. Não dá tempo. Meu amigo, já deu ruim isso daqui, cara. Nossa, age a coração. Fica desesperador. Tá tomando tiro todo mundo. Cai agora. Não vai ter cara pra dar backup, pra dar cobre. Acabou o tempo. É agora. 45 segundos. Chegando no relógio. Aí, ó. Vai ter que começar a se agilizar. Lá tem uma flecha, duas flechas e uma smoke. E é isso. Duas flechas, uma smoke e um sonho. Ué. Aí, deu ruim demais, né? Deu ruim demais, né? A smoke utilizou a smoke ali pra gente, né? Mas o time da FURIA, os jogadores, são muito mais talentosos do que os da Gent. Mas muito mais, velho. Muito mais habilidoso, velho. Muito. Não é pouco, não. Não é pouco, não, velho. É muito. 2x3. Vantagem nossa. Talvez o Shiro, talvez o Shiro não, né? Mas, mano, do resto ali. Mas, mano, o Yuri tá pau a pau, o Cacirado. Mano, mas é muito mais, velho. Adulto, arte. 3x2. Eles têm smoke. Não. Flash. Não tá defusando. Não tá defusando. Bracinho, bracinho. Já pegou alguém, pegou a informação. Tá clicando de novo. Bracinho. Mata o defuso. Mata o cover. 11, 11. O Shiro mata o Vino. O Cacerato devolve. Boa. Boa. Agora vai. Agora vai. É isso. Porra. 1x3. Joga junto. Joga junto, velho. Só isso. Nossa. 12x11. São 3 no Bombe A. O Hobbit não... Nossa senhora. O Hobbit nem deu chance pro Vini ali. Chega o Yuri. Faz a passagem pro Bombe. A C4 tá na mão do Juno. O Inter está passando. O Yuri tem que pegar essa kill. Não pega a kill. Bomba plantada. 3x5. Caio. O Cacerato. Hobbit mata o Arte. É o Junior. 1x4. É clutch ou é kick? Tá. 1. 2. 3. 3. MT, velho. Nossa. Se fizer rush e correria aí. Nossa. Aí não apagaram a molotov. Aí não apagamos a molotov. Calma. Calma. a 3x2, existe um mundo, calma, nossa, mano, é o Junior, é o Yuri, velho, a dupla tá jogando bem, são os dois aí, né, junto com o Arte, que mais mataram, tem, existe um mundo nesse 3x2, pelo menos eles tem que plantar essa C4, pelo menos plantar essa C4, e se possível, matar os 3 do outro time, essa é a estratégia pra esse round aqui, já passei pra eles aí a ideia, o Shiro tá girando, ele tá de AW, tá chegando ainda, ó, pela parte do banco, acredito, tem jogador do time da Gamit espalhado pelo mapa, é, são dois na A e o Limão na B, o Shiro, ó, tá marcando a passagem pra parte do caminhão, não vai passar ninguém pro caminhão, não precisa, não precisa, dá pra plantar no default, eu sei porque eu tenho um radar e raio-x, então eu posso claramente já, né, criticar, opa, que aí, tá, um x2, tá vindo pelas costas, Limão, ó lá, aí, velho, cara, ainda, vai ter dinheiro, o triple é duro, velho, o cara, ele sobe, mas ele, é como se ele estivesse escorregando, beleza, o Art, mata o primeiro, vem, beleza, o Yuri que tá a cara, velho, tira a cara, põe a cara, ah, põe a cara, vai e mata, vai e mata, ah, que beleza, velho, que beleza, é isso que eu tô falando, velho, não pode ser, né, não pode, mano, é isso, velho, que CS bonito, velho, nossa, tá ligado que se o Yuri morre, fica um 2x2 e os cara vai pra cima babando, né, mas, velho, é isso, velho, é isso, é esse o CS que eu quero pro meu Brasil, velho, olha, 14x14, cara, eu tenho uma boa notícia pra te dar, velho, um dia, o Limão, ó, 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 o Limão já vai ser pego, lá se foi o Limão, já estão em choque, um minuto pra trabalhar, agora, ó, flashzinha por cima, uma molotov na parte ali da rampa, vem, o Nafane tá por trás das taubas, tem que tomar cuidado com ele, tá querendo marotear, vai dar a limpa ali, ó, o Arte já mata o Inters, cai, o Kacerato, o Nafane ficou, relaxa, eu tô marotado, ele já falou pro time, relaxa, ninguém se mexe, eu estou marotado, e aí o pessoal falando, calma, Nafane, leva o seu tempo, ele falou, relaxa, eu tô marotado, ó, ó, é agora, ó, calma, ué. Nossa, Nafane, beleza, 15 a 14, o que, velho, e depois desse smoke não tem mais nada pros caras, relaxa, vai dar tempo, deu merda, deu merda, deu merda nada, 3x2, a B é nossa, bora, Júnior, bora, Júnior, vai plantar isso, Júnior. Chiro e Axile contra o trio Júnior Arteuri. Planta no seu tempo, velho, no seu tempo, não lembro, velho, se não quiser plantar agora, ainda tem tempo, relaxa, ó lá, já deixou HS, tá com 12 de HP, se não quiser plantar, não planta não, viu, aqui acabou, vamos pra trem, senhores, vamos pra trem, homens de pouca fé, eu aguardo os senhores na trem, Fúria 16, game de 14, aí você vê que o time, olha aí, ó, e comemora, e comemora, é trem, começou, nunca é fácil pro Brasileiria, a gente tá de TR, a Fúria vem, Júri, Arte, Vini, Maestro, Júnior, ele, Cacerato, Brasil, 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 e a Gambit vem, não para de plantar não, velho, de Axile, Limão, Inter, Snafane, Echiro, o Cacerato 1v4, mano, depois que ali já tava, o round já tava bagunçado, velho, valeu a pena ter conseguido plantar, porque aí era o dinheirinho que nós ia ter pra esse, né, esse segundo round, velho, faz parte, velho, faz parte, nossa, vai ser difícil, velho, trem de CT, é muito difícil você jogar contra o pessoal na trem de CT, velho, vamos ter fé que a gente vai conseguir aí fazer um, né, fazer um bom primeiro tempo de TR pra gente decidir do lado CT, nós somos brasileiros, é sofrido, nunca é fácil, nunca é, né, um jogo em que a gente já chega ali, ah, vai ser de CT e nós já abre 14x1, é difícil acontecer isso, quando acontece nós ainda perdemos esse pá, velho, né, aqui se ele conseguir plantar C4 é Deus, vamos, o problema é pra plantar C4, ó lá, 1x0, 1x0, ó, o rei do bracinho, Cacerato, o rei do bracinho, o tiro devolve, tá em cima do bombe, erra o tiro, Cacerato, rasga o segundo, é 4x3, o Lima é o único aí, ó, ó, é a parte de conexão do bombe B pro bombe A, cai o Lima, 3x2, o Inters vai chegando pelo bombe falso, cai já o Nafani, cai o Júnior, 3 jogadores... Que isso, Arte, que beleza, hein, que beleza, Arte, e aí, ó, ele jogou a AK pro Yuri, pegou a AK do Inters, 5x4, pode ser agora... Ué, ele tá perdido, beleza, nossa, olha, tava fadado a morrer, mais 2x2, a B é nossa, C4, plantada... Tá de Eagle, o tiro tá de AW, a gente tá de Eagle, é Cacerato, hoje ainda não teve um desse, hein, Será que é agora que vai ter, velho? Será que é agora? Ai, velho... 8 vira 9, que é, hein, B é nossa, C4, plantada, o Arte, ó, ó... Aí ele foi além, né, aí ele foi além, o Hobbit, que é o homem que cobre a B, tá escolhendo, quer escolher mais um pouco pra plantar, Júnior? Não quer escolher? Nossa, olha essa posição do Vini, que safadeza, Vini. Ó, e ele já falou, eu sei, eu sei, ó, 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 Vini, linguiçados, 3x3, C4, Júnior, mata o Hobbit, a C4 vai aí apitando, que tá indo bem no round, o time da Fúria, se fizer esse round, eu falo pra vocês, velho, acabou, 2 de TR, 2 de TR, acabou. Eu não sei, é que às vezes, eu, 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 eu me contageio com a mula do chat, que se desespera vendo um 10x2, 10x2 é normal, cara, 10x2 é normal, é que nem, é que nem, às vezes, eu não sou merda, compramos, forçado o round, já se foi o Axile, o Inters, aproveita, aproveita que o Inters, esse fundo dele tá aberto, velho, esse fundo dele aí, ó, cresce no fundo dele aí, velho, já cai o Arte, é 4x4, o Hobbit tá avançando no Bombe B, vai pegar o Vini, ó, opa, olha o Vini, ué, rasgado, é só o Hobbit, 11x3, acabou, 11x, ô Júnior, na sua, na sua calma pra plantar, o Júnior, ele é um cara gote pra ir pra C4, velho, porque ele é muito calmo, velho, ele é muito calmo, a, a Fúria, é, todo mundo da Fúria, né, o Cacerato odeia ir com a C4, o Arte, obviamente, não é o cara que pode carregar a C4, o Yuri é bom demais pra ir com a C4, aí o Vini, eu acho que ele chegou, olhou pro Júnior, ele falou, Júnior, você vai com a C4, tá ligado? E aí o Júnior, ele é um cara que às vezes, eu não sei como é que tá a comunicação, então ele tá sempre meio tranquilão, na maior paz, esperando aonde que tem que ir com a C4, ele tá, velho, né? Então, é muito bom, velho, o Júnior, ele tá sempre suave com essa C4, velho, ele, ele, ele nunca se afoba pra levar essa C4 pro lugar, velho, que ela precisa ir, um excelente trabalho, velho, 11 a 3. Mano, cabe, cabe, eu sei que o nosso TR já foi muito bom, acionaram para poder ver esse grande final de jogo, a entrada é B, já caiu arte, a B é deles, C4 vindo pro plant, tem, que isso, velho, que isso? Aí, ó, é Molotov, é Smoke, é Abalo, 3, vendeu, vendeu, aí vendeu, aí agora deu ruim, velho. 24%, o bot tá sendo até, até generoso, velho, a gente não tá nem indo, velho, ó, eles não põem a cara, ninguém põe a cara, aí é fácil ganhar 5x3 sem pôr a cara, velho, ó lá, eu quero ver, ó, eu quero ver quando tem, ó lá, tem que pôr a cara, aí a casa cai, aí a casa cai, se tem que pôr a cara, a casa cai, vambora, aí o cara do defuso é você, Cacerato, tá lá atrás, cara, porra. Caiu agora o arte pela Smoke, olha o Axile, ó, ó o Axile, já marotou, já marotou, já passou a info, já falou que tem na frente do Bombe, o Júnior ainda mata, mas o Cacerato vai ser levado aí pelo Axile, no Chete acabou, na Bolívia, no Equador, na Nicarágua, em Moçambinho, em Jundiaí, em Itu, em Bragança, Terra da Linguiça, na Nova Zelândia, em Portugal, Fúria 5, Gambit 16, NT, senhores. A gente não tá nem indo, velho. A gente não tá nem indo, velho. Olha. Paga nois, Marreco.